Acho que você não percebeu que meu sorriso era sincero Sou tão cínico às vezes, o tempo todo estou tentando me defender Digam o que disserem, o mal do século é a solidão Cada um de nós imerso em sua própria arrogância Esperando, dando um pouco de afeição Hoje não estava nada bem, mas a tempestade me distrai Gosto dos pingos de chuva, dos relâmpagos e dos trovões Hoje a tarde foi um dia bom, saí pra caminhar com meu pai Conversamos sobre coisas da vida e tivemos um momento de paz É de noite que tudo faz sentido, no silêncio não ouço meus gritos E o que disserem, meu pai, sempre esteve esperando por mim E o que disserem, minha mãe, sempre esteve esperando por mim E o que disserem, meus verdadeiros amigos, sempre esperaram por mim E o que disserem, meu filho, espera por mim Estamos vivendo e o que disserem, meus verdadeiros amigos, sempre esteve esperando por mim Estamos vivendo e o que disserem, meus outros dias serão para sempre Amém 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 Amém